Olá, amiguinhos! Vamos ver a história de três corajosos cabritinhos que viviam felizes na floresta. Mas, como em toda boa história, um lobo mal apareceu, pronto para causar problemas. Será que esses cabritinhos conseguirão vencer o malvado lobo? Vamos descobrir juntos! Que comece a história! O lobo e os três cabritinhos. Era uma vez, em uma linda floresta, três adoráveis cabritinhos que viviam felizes, pulando de um lado para o outro e se divertindo sob o sol brilhante. Mas um dia, um lobo mal apareceu, pronto para causar problemas. O primeiro cabritinho, muito feliz, chegou até a fonte de água da floresta. Ora, ora, mas quem está aí bebendo a água da minha fonte? Sou eu, um cabritinho pequenino e bonitinho! Então, prepare-se para ser o meu almoço, cabritinho! Por favor, senhor lobo! Eu ainda sou muito pequeno. O meu irmão está vindo e ele é maior do que eu. Vai te alimentar muito mais! Vai embora, cabritinho! Vou ficar aqui esperando o seu irmão. E assim, o cabritinho saiu correndo para chamar o seu irmão. Logo, o segundo cabritinho chegou à fonte. Ora, ora, mas quem está aí bebendo a água da minha fonte? Sou eu, um cabritinho nem muito pequeno nem muito grande, mas bem bonito e elegante. Então, prepare-se para ser o meu almoço, cabritinho elegante! Por favor, senhor lobo! Eu ainda sou muito pequeno. O meu irmão mais velho está vindo aqui e ele é maior do que eu. Vai te alimentar muito mais! Vai embora, cabritinho elegante! Vou esperar o seu irmão mais velho. E assim, o cabritinho saiu correndo para chamar o seu irmão mais velho. O terceiro cabritinho, que era um senhor cabrito de respeito, chegou à fonte. Ora, ora, mas quem está aí bebendo a água da minha fonte? Sou eu, um cabrito muito grande, muito forte e corajoso. Eu estava te esperando, senhor cabrito. Agora você será o meu almoço. Então venha me enfrentar se porcapar, senhor lobo! O grande cabrito saiu correndo em direção ao lobo mau. E o lobo, tremendo de medo, fugiu o mais rápido que pôde com medo de levar uma bela chifrada. Socorro! Eu que não volto aqui nunca mais! Assim, os cabritinhos comemoraram sua vitória, pulando de alegria e abraçando o irmão mais velho. Desde então, viveram felizes na floresta, cuidando um do outro e sempre prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pelo caminho.